Olá pessoal, estou aqui entrando na International 4, na i4, na verdade indo para a direção para a Tampa, para a Magic Kingdom, na verdade gente, eu não estou usando o GPS por gosto, justamente para abrir um novo canal de cognição no cérebro, Andressa é doido, não, não é doido, Andressa é muito corajoso, não, não é corajoso, é você romper barreiras, quebrar paradigmas, quebrar regras, exatamente essa é a grande sacada do profissional de sucesso, sabe, você desafiar o improvável, desafiar o medo, mas Andressa, você não fala inglês fluentérrimo e tal, e daí? Não foquem no problema, foquem na solução, International 4, Magic Kingdom, vem em mim, até já já pessoal, forte abraço do seu amigo André Ortiz, o eterno professor aprendiz, até mais!